Abertura Vamos balançar, temer terra Pra mostrar o melhor ritmo do festival Tebuba, meu boi Dança tribal Toque de ritual É boi, boi, boi Marujada de guerra Guerreiros do meu boi, bumbá A cadência faz emocionar Precisão, harmonia Se ouvindo, aperto, som, melodia e amor Somos marujada de guerra Vamos balançar, temer terra Pra mostrar o melhor ritmo do festival Olha a virada da caixinha Faz o swing do repique Olha o compasso da palminha Pressão do tambor Sacode o roca Marujada de guerra Chegou o roca tambor Marujada de guerra O vestido mature houveia Uma vaginí violent Arruda, sim, filha e amor Somos a massa que arrepia O roca que contagia É a energia que faz meu boi brincar Somos marujada de guerra Vamos balançar, tremer terra Pra mostrar o melhor ritmo do festival Tempo, bãe meu boi Marujada de guerra, o show! Lança a tribal Galera! Toque de ritual Mas só, de novo, que eu não vi! Marujada de guerra Guerreiros do meu boi bumbar A cadência faz emocionar Precisão, harmonia Se ouvindo a percussão, melodia e amor Somos marujada de guerra Vamos balançar, tremer terra Pra mostrar o melhor ritmo do festival Olha a vireta da caixinha Olha o swing do repique Olha o compasso da palminha Pressão do tambor Sacode o roca Galera! Galera! Puxou! Cantando! Uh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh Marujada de guerra Chegou o rufa tambor Uh-oh-oh-oh A melhor carreira do festival Marujada de guerra O fã se tombou Afonso do baixa Voca só Obrigado.